Bom dia, boa tarde ou boa noite, galera? Tudo bem com vocês? Que bom! Mais um vídeo aqui, né? Na feira, na Agri Show Agora a gente vai fazer o vídeo, né? Mostrando um pouco Da 150 Até ter uma Uma demonstração dela aqui É um fundo, né? Tá vendo? Olha lá, mostrando ela Olha lá Bitelona Então vamos mostrar um pouquinho Essa aqui, acho que eu até mostrei ano passado Ela abre aqui E abre aqui, tá vendo? Ela abre aqui Abre aqui E tem aqui, tá vendo? Ela abre desse jeito Pra você colocar Encostar alguma coisa aqui, né? Tem mais acesso pra tampa não atrapalhar Se você quiser também não precisa abrir as duas tampas Tá vendo? Deixa eu abrir as duas tampas E depois tem a abertura A abertura aqui Beleza? Vou botar umas coisas por aqui Subindo É isso daí Dobradiça Desbatente Iluminação Essa não tem aquela proteção Tá vendo? Mas já tem a lona Mas não é a lona retrátil É a lona comum Agora tem um box também Vamos ver se tá aberto Gasolina Olha que legal Como que é agora Soltou lá Parou Estribo Essa é uma Mil e quinhentos Né? Vamos lá Os comandos aqui Quase igual Aquele outro comando Alto-falante Vamos sentar nela O banquinho já é um pouquinho menor Banquinho um pouquinho menor Painel um pouquinho menor Tá vendo? O volante aqui Parece que é um material Um acrílico Alguma coisa Tá vendo? O 4x4 dela é aqui Aqui Tem quase as mesmas da outra 3.500 Não muda muita coisa não Uma limite Controle aqui Do volante Braçom Não tem muita diferencial não Da outra Da 1.500 Da 3.500 Abertura aqui Se alguém fica bravo comigo Ficou A roda deve ser Perfil 20 Vamos ver Não põe a gente aí Não se perde É uma 285 45 22 É uma roda 22 Sistema Diferenciado Suspensão Um cromado Um preto Motor Motor Rémi 1.500 Vamos ver Vamos ver o motorzão Um gato dianteiro Não, Leandro Pega isso aqui Pra abrir Achei Oi Motorzão V8 Com gasolina Internador Entrada Motorzinho Não é muito Muito bitelo Não A vaca Aqueles que tem Hidrovácuo Ah Tem Hidrovácuo Tá Tema banho Um hidrobúster Não Não é Borilão O que é diesel e a gasolina Essa gasolina Essa gasolina V8 V8 Olha lá Onde saem as centelhas Pra fazer a combustão Aqui Esse retrovisor Não rebate Ele só Fecha e abre Bem mais baixinho Quem quiser Ver o catálogo Com uma coisa Tira uma foto Tá fechado Não tá aberto Banco elétrico Do mesmo jeito Aqui tem uma abertura Mesmo jeito Da outra Aqui também Acabamento legal Também Bem legal Também Vamos ver se vai fechar Não sei se a porta lá Tá aberta Deixa eu fechar a porta E abre as músicas Não Olha lá Fechou Certo Olha lá Abriu de novo Essa aqui Tá vendo Já diferente Daquela outra Tem um espaço Já aqui Plataforma Ah Eu esqueci de mostrar Não Verbalidade Aqui abre Ih Meio travado Não Aqui Aguardar aqui Eu esqueci de mostrar Outra também tem Abertura Tem um espaço Tem uma mão Fui, fica com Deus.